E o Porto de Santos, o mais movimentado do país, vai receber 308 milhões de reais em novos investimentos até 2018. A ideia é aumentar a capacidade de armazenamento dos atuais 10 milhões de toneladas para quase 15 milhões de toneladas por ano. Açúcar, soja e milho são os principais produtos de origem vegetal que vão para exportação no porto do litoral paulista. Os produtos do agronegócio, como a soja, representam 25% do total da movimentação de cargas aqui em Santos. E é assim, de grão em grão, que montanhas como essas são armazenadas. Só no ano passado, quase 18 milhões de toneladas do produto foram exportadas. Se tudo isso precisasse ser colocado dentro de caminhões, seria preciso 445 mil veículos para que a produção nacional chegasse aos outros países. O movimento de cargas no Porto de Santos atingiu, no ano passado, quase 120 milhões de toneladas. Para organizar todo esse fluxo de entrada e saída de mercadorias, é preciso investimento. As obras incluem a implantação de quatro novas linhas férreas e a construção de dois viadutos, para acabar com o conflito entre trens e caminhões que causam filas na avenida de acesso ao CAIS. A construção de avenidas perimetrais, que separam as atividades do porto e da cidade, também foi financiada pelo governo federal. Além disso, desde janeiro de 2014, antes de ir ao porto, os caminhões de grãos têm que passar por um agendamento prévio. Sistema que já organiza a data e o horário para descarregar a produção. As obras, elas vêm no sentido de dar resposta a essa demanda que nós estamos esperando para 2016, 2017, e tornar o porto cada vez mais eficiente a partir desses investimentos. O Plano Nacional de Logística Portuária prevê injetar 51 bilhões de reais no setor até 2042, mais de 90% o recurso privado. No mesmo período, a movimentação de cargas vai crescer 92%, atingindo 1 bilhão e 800 milhões de toneladas. Pensando na infraestrutura, pensando na adequação, na adaptação, para que os nossos portos estejam preparados para a chegada das embarcações. Embarcações hoje cada vez maiores para diminuir o custo do frete e aumentar a competitividade, faz-se necessária a adequação dos nossos portos, diminuindo eventuais dificuldades. Os investimentos nos portos prometem ajudar na retomada de crescimento da economia brasileira nos próximos anos. Só que em Santos, o maior porto do Brasil, as projeções indicam um crescimento médio no volume de cargas de 3% ao ano, chegando a 175 milhões de toneladas. O programa de investimentos em logística PIL inclui 93 áreas para novos arrendamentos portuários, com investimentos de 16 bilhões de reais. Três áreas em Santos já foram licitadas e outras seis no Pará vão a leilão em 31 de março. As renovações antecipadas de 27 arrendamentos garantem outros 10 bilhões de reais. Além disso, são previstos 74 novos terminais de uso privado, investimentos de quase 8 bilhões e meio. 11 já foram autorizados e 63 permanecem em análise. O governo tem trabalhado para integrar os investimentos de infraestrutura em portos, rodovias e ferrovias, ações para assegurar a navegação, além de obras e concessões nos trilhos e estradas, principalmente para garantir o escoamento da produção agrícola do centro-oeste do país pelos portos do chamado Arco Norte, nos estados do Amazonas, Bahia, Maranhão e Pará. Existe um novo caminho que ganha um protagonismo a partir da diminuição do tempo de viagem, da diminuição do frete, do barateamento do produto. Estudos da Confederação Nacional da Agricultura mostram que a cada tonelada de soja escoado pelo Arco Norte diminui-se 46 dólares a tonelada. Portanto, quando você coloca em uma escala de milhões de toneladas a serem exportadas, seguramente isto faz com que o Brasil possa ser mais competitivo. Então, vamos lá.